Hoje teve inauguração da nova unidade de pronto atendimento, a UPA, lá em Vicente Pires. A nova UPA fica na Rua 10, em Vicente Pires. É a primeira unidade de saúde na região. Com investimento de 7 milhões de reais, a UPA tem capacidade para atender 4.500 pessoas por mês. O plano do GDF é ampliação para 13 unidades de pronto atendimento ainda este ano. Em Vicente Pires também há planos para a construção de uma UBS. Mais UPA do que todos os governos do passado, UBS nos quatro cantos do Distrito Federal e Vicente Pires, que o governador resgatou a autoestima da população de Vicente Pires.